O que temos aqui diz 2 vezes 4 terços é igual a 8 vezes espaço em branco. Desafio-vos a pararem o vídeo agora e a descobrirem o que deveremos colocar neste espaço em branco. Assumo que já tenham tentado. Agora, vamos analisar isto em conjunto. Podemos, literalmente, ver 2 vezes 4 terços como sendo o mesmo que, se reescrevermos 4 terços, isto é, o mesmo que 2 vezes, ao invés de escrever 4 terços assim, vou escrever, literalmente, como 4 terços. Sei que parece que repeti a mesma coisa, mas vou escrever, literalmente, 1 terço, 4 vezes. 1 terço, mais 1 terço, mais 1 terço, mais 1 terço. Isto é, literalmente, se considerarmos cada uma destas parcelas 1 terço e temos 4, isto é, 4 terços. 2 vezes 4 terços é o mesmo que 2 vezes, literalmente, 4 terços. Quanto é que isto dá? Bom, isto é igual a... Isto é igual a... Deixa-me copiar e colar isto. Vai ser isto duas vezes. Copiar e agora deixa-me colar. Aqui temos um conjunto de 1 terço, dos 4 terços, ou um conjunto, um destes 4 terços. E depois, colamos mais 1. Colamos mais 1 e adicionamos-los, isto é, literalmente, 2 vezes 4 terços. Então, vamos adicioná-los. E agora, o que temos? Bem, temos muitos terços e temos de os contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terços. Isto é, literalmente, e podemos, só para que o que acabei de fazer fique claro, podemos ignorar os parênteses e adicionar isto tudo. Talvez assim fique um pouco mais claro, portanto, deixem-me fazer isso. Só para que fique claro que peguei em 8, 1 terços e vou adicioná-los, que é exatamente o mesmo que 8 terços. Deixem-me apagar isto. E deixem-me apagar ainda isto. Isto é, literalmente, ou é, claramente, pelo menos, espero que seja claro para vocês, igual a... Isto é igual a 8 vezes 1 terço, temos 8 terços. Vamos voltar à pergunta original. Isto é igual a quê? 2 vezes 4 terços é igual a 8 vezes 1 terço. E já vimos que 8 vezes 1 terço é, literalmente, 8 terços. Então, também podemos escrever assim, 8 sobre 3. Vou escrever o 3 naquela outra cor, 8 sobre 8 sobre 3.